Salve, tropa do like! Fala, rapaziada! Beleza? Vamos estar reagindo aqui aos melhores momentos do jogo do Atlético Mineiro com a Caldense. O Atlético Mineiro ganhou de 2x0 da Caldense, hein? É um jogo só? Não sei. É um jogo só, será? Ah, não. Não, acho que não, mano. Acho que vai ter jogo de volta, se eu não me engano. Jogo de volta? Dele já é semi, já, né? É. Já é semi, é verdade. Porque do Paulistão é um jogo só, né? É porque do Paulistão acho que ainda não está na semi, né? Não, mas mesmo, o que tem 2 jogos é só a final mesmo. Do Paulistão é um jogo só? Aham. E como é que vai ser quando for... O quê? O time grande, assim, com o time grande. Vai ser... Ah, direito. Melhor campanha? Melhor campanha, igual o São Paulo. O São Paulo, se o Corinthians vence por 1x0 do Guarani, o São Paulo fica com o mano de campo. Ó, moleque que dá as regras do jogo aqui, ó. Esse é o Iago. As regras do jogo. Nada, galera aí, comenta aí. Tá ligado? A gente só vai adquirindo aí... Recursos. Recursos e... Rapaziada, desde já, já deixa o like aí. Deixa o like. Rapaziada, primeira coisa que a gente fala com vocês. Deixa o like no vídeo, que lhe fique. Comenta aí bastante aí. Comenta bastante aí. Ai, credo, o galão ganhou mais uma vez. E tá se desenhando, né, mano? Tá se desenhando aí uma final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tá se desenhando essa final aí, hein? Tá se desenhando. Atlético ganhou de 2 a 0. Isso vai dar calma também, né? Cruzeiro ganhou também? É, mano. Nossa, o Cruzeiro chegou a tomar um golzinho, né? Acho que chegou. Acho que ele ficou 2 a 1, 3 a 1. A parada é isso? O Cruzeiro ganhou. Atlético... Ganhou também. Tá se desenhando aí, mano. Tá se desenhando. Ah, tem que ser assim mesmo. Mas, mano, falar pra vocês que eu tenho quase todos os anos, é cruzeiro e Atlético mesmo, mano. Não tem jeito. A verdade é essa. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois, né? E a torcida do Atlético andou falando aí que o Cruzeiro já não é mais rival, hein? É, andaram falando essa coisa. Será que a galera tá ficando? Tá se ficando, se ficando aí? É, rapaz. Minha mãe chegando aí. E... O que será que aconteceu nesse jogo? Calma aí. Acho que tá trancado ali, mano. Comenta com a rapaziada ali que... É, mãe do PBL chegando. E... Mas quer ver o que aconteceu aí nesse jogo aí? É, já ficamos sabendo que teve um pênalti polêmico aí. Mais uns lances que a gente viu aí, que a gente pegou no final da partida, né, mano? É. Teve um pênalti polo Atlético não marcado também. Que tocou no braço do zagueirão lá do... Da Caldense. Já falava de dó. Mas a Caldense também deu um chutinho no gol, né? É isso. Vamos tá vendo aqui. 3, 2, 1, partiu. Deixa eu aumentar aqui, senão embago o dois. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Nossa, olhou pra área, vem cruzamento. O Ademir deixa a bola escapar. O rebote mesmo, o Atlético. A cobrança é curta. Tá aí o Keno. O Atlético Hulk. Que balão de calcanhar pra ir de fundo. O Ademir no cruz. Pegar a sobra, ele já limpa a marcação. E entrega lá atrás pra poupa. Ele pega, domina com o pé. E com o outro, o calcanhar. Olha o Ademir. Rapaz, ele deu o tapa pra frente. Amarelo pra ele, ó. O corredor direito com o Ademir. Já pendura o jogador da Caldense. Trabalha com o Keno. Olha pra área. Disparou o cruzamento. Bola fechada. Vai ter. Olha essa chegada do Atlético aí, ó. Hulk projetado. Ele girou. Casão colaborando com três dos quatro gols da Caldense naquela oportunidade. Aqui na ponta o Douglas Esquilo. No detalhe. Você vai junto. Esquilo. Galo. Ó o Guga. Que enfiada de bola pro Hulk. Mas pra dentro, o Guga, ó. Na inteligência, percebe o deslocamento do Hulk. Tá saindo. Se ela fosse lá pro meio. Parte com o Hulk. Bolão à frente no Jair. Pintou o cruzamento. Uma grande abertura pela direita. O passe é rasteiro. O garoto entendeu. Partiu na velocidade pra invadir a área. Os Miller na cobrança. O Campeoto ergueu. Bola. Tá aqui. Hever pra Hulk. Passou. Cara a cara. A chance pro Ademir. Tá dando o homem. Tragem tá dando o gol. Tá confirmando o gol. Que não tinha que ser observado no meio do caminho. É isso que o VAR vai chegar agora. Antes de chegar ao Ademir, né? Que no momento do passe lá pra mim. O gol do Atlético. O gol confirmado. O que é o motor do gol. Insiste o Atlético quer aumentar essa vantagem. Girou. Ali a posição do Hulk. Partiu ele. Hulk de canhota. Vem um jeito. Cruzado. Berguema a cabeça. Polão pra Guga. Cruzou. Segunda atrás. Grafa. Bem elaborada. Bem construída. Aumentação do Guga, né? Não fica esperando a bola. Todo corredor à vontade. Na frente pra Hulk. Vai lá ver que ele me tocou. Mas eu... Olha lá. Tá ficando bem. Vai. E a partida aí pra mim não houve a penalidade. Tá pra você. Pra mim não. Pra mim não. Pra mim escanteio. A partir do momento em que ele foi chamado. Esse é o ângulo do Sampo. Pô, mas não entendi. O veredito do André Luiz. É pênalti pro Atlético. Tá com o bate pra bola. Lentamente olhou. Bateu de gol. Mas é, mano. Pênalti. Mais um. Do imparável. Pênalti. Pênalti. Pô, esse esporte já bateu o pênalti. Pô, esse esporte já bateu o pênalti. Que isso? Que isso, mano. Cadê? Nem mostrou o lance lá, pô. Ah, as ideias, mano. Caraca. Mas é, doideira. Tchau, VAR, ó. Tchau, VAR, né? Tchau, VAR, mano. Mas o árbitro, peidão, mano. Peidão. Ele ficou... Pá, peidão, porque ele já deu um pênalti. Já dado um pênalti. E aí, se ele desse outro pênalti, ia ter muita polêmica. Ia, mano. Ele deu um pênalti, porque não era um pênalti. E deixou de dar um pênalti, que era pênalti. É. O árbitro aí, que eu não sei o nome. Mas, jogo bom, né? Ah, jogo bom. Pro Atlético, jogo bom, né? Jogo bom pro Atlético, jogo bom. Não, mano, no Atlético não tem nem o que falar. No Atlético vai se classificar. Ah, mano, não tem jeito, não. Pra mim, o Atlético tá na final. Nem a Zicano fala nada. Pô, tá na final, cara. Tá na final, mano. Ainda não tá, mas tá, tá ligado? O que os caras fizeram ano passado? Esse ano já ganhou a Supercopa. Se os caras não chegaram na final, é... Sei lá, mano. Aí é uma zebra mesmo. Pô, a zebra... A maior zebra. Zebra, zebra, zebra. Zebra mesmo, mano. Pô, pra Caldense ainda? Pra mim, tá na final. Meteu 3x0 no ano que ele jogou lá contra o Caldense. Aí agora já 2x0. O próximo já lança mais uns 2x0. Tá na final. Tá na final. Vai se desenhar isso mesmo. Cruzeiro e Atlético na final, mano. É, Cruzeiro... Seu Cruzeiro também não... Sei lá. Não dá um... Não tropeçar aí demais aí. Não dá um... O Ronaldo Fenômeno não deixa. Vai, já pensou? Ele prometeu ser... Seu Cruzeiro passar, ele vai dar um lanche de graça pra rapaziada. É, lanche de graça. Prometeu? Prometeu. Exclusivo. Não, vamos ter que imitar uma música. Essa é diferente. É. Ronaldo Fenômeno... Atenção. Exclusividade, rapaziada. Aqui na TV eu gostei disso. Ronaldo Fenômeno promete distribuir lanches de graça se o Cruzeiro se classificar pra final do Campeonato Mineiro. E aí? Essa é a verdade. Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário promete distribuir lanches de graça se o Cruzeiro passar pra final do Campeonato Mineiro. E aí, rapaziada? Aí os caras vão quando? Até os funcionários. Cadê os caras? Cadê os caras? É, né? Cadê os caras? Aí, ó. Os caras aí tudo indo aí, mano. É. Vamos ver. Já pensou logo, o Atlético campeão, o Palmeiras... Você já pensou, o Palmeiras é campeão, mano? Nossa. Aí o Flamengo é campeão também? Ah, aquelas coisas. Tridente. Sim. O Flamengo tem que ser campeão, pô. Carioca. O melhor tem que ser o melhor. Campeão. O melhor tem que ser o melhor, o melhor vai ser campeão. É, verdade. É isso aí, galera, mano. Mas, mano, comentem aí o que vocês acham aí do... Ah, mano. Jogo tranquilo, tá ligado? Jogo MEC, jogo sem susto, jogo... Um jogo, mano. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Não, espera, espera, espera mais um pouco. Espera, pá. Ah, isso aí o cara já tá, mano. Já tá no final, pô. Já tá no final. Tá maluco? Aí o cara vai falar, não, mentira. A gente tá falando assim, não. Mas vocês sabem que no fundo vocês estão assim, mano. Que, pô, tá na final, pô. Sabe que tá na final, pô. Entendeu? É isso. Rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações aí. Deixa o like, segue a gente no Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. Deixa bastante comentário aí. E o like. Valeu, rapaziada. Se você quer se tornar membro, tem um botão aí escrito, seja membro, azulzinho aí. Próximo do botão escrito, inscreva-se. Se você não é inscrito, se inscreva. Depois, se você se inscrever, tem um botão aí escrito, seja membro. Se quiser tomar nome, membro, aquele pique. É isso. Valeu? Valeu, família. Fique com Deus. Valeu, tropinha. Tamo junto. Bapo. Fomo, fomo, fomo. É a vó.